Ó, minha mãe tá de prova aqui, hein? Como é que foi a situation aqui pra gente começar a trabalhar com massagem. E eu falei, não quero mais dar custo pra minha mãe. Minha mãe já tá trabalhando demais, já montou um pensionado pra ajudar pra trabalhar com os meninos da faculdade, já tá fazendo feijoada pra vender. E eu falei, agora chegou a hora de eu ter meu dinheiro. Mas eu não tinha maca e não tinha creme. O que que eu fiz? Fui atender na cama. Eu tinha algum espaço, uma clínica ou algum lugar que eu pudesse atender? Não! Eu fui atender na casa dos meus pacientes. Então eu comecei sem maca e sem espaço pra atender. Você consegue hoje começar a ganhar dinheiro, os seus primeiros mil reais, sem ter maca e sem ter espaço. Fazendo do mesmo jeitinho que eu fiz. Vai atender na cama das pacientes, tá? Olha só como é que vai funcionar. Você vai levar o teu conhecimento e a tua vontade de ajudar as pessoas sem precisar pensar que você precisa de maca. É exatamente o que a gente vai fazer e é como eu vou te explicar hoje. Onde você pode atender sem precisar de maca e sem precisar de espaço? Em home spa. Eu preciso urgente que você entenda isso, essa situação que vai acontecer na tua vida hoje, tá? Olha só como é que vai funcionar. Tem um monte de gente precisando das suas mãos. Você conhece alguém com dor? Você conhece alguém que tem baixa autoestima? Alguém que tá precisando fazer uma massagem sem precisar pensar em maca? É assim que se começa. E principalmente quando você começa a atender as pessoas, mostrando que você tá em busca da sua prosperidade, que você não é uma mulher que espera as coisas caírem do céu. Não. Quando eu fui atender a minha primeira paciente na cama, eu falei pra ela. Nossa, que bom. Muito obrigada. Eu ainda não tenho maca, mas eu vou chegar lá. Eu tô em busca. Eu sou uma mulher que tô aqui, ó. Tô indo atrás dos meus sonhos. Essa mulher e homem que você tá atendendo, ela também tá em busca dos seus sonhos. Pra quem tá achando que a gente vai atender na cama qualquer massagem, não. Eu vou te falar as três massagens que você vai poder atender na cama ou até na cadeira e não precisa de maca, tá bom? Já tá tudo pensadinho pra você aqui. Vamos juntas? Tem um monte de gente pronta pra te pagar. E se você não entender isso agora, você tá deixando dinheiro na mesa. Ou melhor, você tá perdendo dinheiro. As pessoas não estão interessadas na sua máquina, no seu lustre, no seu piso, na sua janela. Não. Eles querem as suas mãos onde querem que você esteja. Bom, primeira grande massagem que você pode atender na cama. E quem tá reclamando aqui, ah, eu vou... Vai doer minhas costas, não consigo atender na cama. Vamos lá. Anota o nome da primeira massagem que você não vai precisar de maca pra atender ninguém. Você vai atender na cama, sabe onde? A top face, a massagem no rosto. Inclusive, é uma das massagens que minha mãe mais ama fazer. É a massagem que você vai sentar numa cadeira, mulher. Você não vai precisar se encurvar teu corpo. Não vai. A top face, você conhece alguém aí que tem fibromialgia? Que tem insônia? Que tem síndrome do pânico? Mulher de Deus, você tá deixando dinheiro na mesa. Tá perdendo dinheiro. Por não saber que você pode atender as pessoas nas camas delas. Eu prefiro fazer a top face na minha cama. É mais fofinha, mais confortável. Top face. É uma massagem feita no rosto, no tórax, na orelha e vai até no crânio. Faz massagem não só no rosto, mas na alma. Você conhece alguém que tem câncer e que o médico já prescreveu que essa pessoa pode receber massagem? Conhece pessoas que têm doenças autoimunes como lúpus, como psoríase e um dos gatilhos da psoríase é o estresse. É o gatilho. Gatilho do estresse. O que é gatilho? Parece que é isso daqui, né? É se você fizer isso, a pessoa desencadeia lá na frente. Exerceba a doença dela. Por exemplo, a psoríase, gente. Você conhece alguém que tem? Pergunta pra ela o que acontece quando ela tá estressada, quando ela tá nervosa e preocupada. Aciona. O gatilho do estresse aciona a psoríase dela. Ela aumenta as lesões na pele dela. A top face, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho uma aluna aqui que faz top face. Me conta aqui. Eu faço top face e é um tratamento de doenças físicas e emocionais. Tem gente precisando das suas mãos. E às vezes a gente não entendeu o que a gente tá pensando dentro da caixa. Sai da caixa. Sai do tradicional. As pessoas começam a ganhar dinheiro de verdade quando elas saem do tradicional. Tem gente que não veio, nem entrou no meu curso porque acha que curso online não dá pra aprender. A pessoa tá pensando nem na caixa, gente. Quantas alunas, 16 mil alunas hoje conseguem a independência financeira porque pensaram fora da caixa. E quem entendeu já que massagem top face, a massagem feita no rosto, a gente vai fazer na cama das nossas pacientes. E não precisa de mais nada. Precisa das suas mãos, você sentada fazendo essa massagem no tórax, na cervical, no pescoço, nas orelhas, no rosto, no crânio. Aliviando os músculos que ela tem ali, que tensionam todo o corpo dela. Sabia que tem um músculo que tá lá na nuca do seu paciente e que se ele tensiona dói a lombar? E que se a lombar tensiona dói até o dedão do pé? Pois é. Você pode ajudar essas pessoas. E não ajudar. Massagem não é caridade. Essa massagem que a gente vai fazer na cama jamais vai ser caridade. Jamais humanização é doação. Você vai cobrar por isso. Espero que você aprenda a fazer a top face logo mais, tá bom? Aqui ninguém fica de fora. Ninguém. Se você não sabe, você fica colado aqui comigo e daqui a pouquinho eu vou te falar como. Mas massagem top face é uma das lindas massagens onde você vai fazer nas pacientes, nas camas delas. Pergunta aí se alguém no seu grupo, no WhatsApp, em algum lugar, você tem fibra... Alguém? Tem uma mulher aqui com fibromialgia? Tem alguém que não dorme? Tem dificuldade pra dormir? Tem alguém que tem dor no pescoço? Tem alguém que tem psoríase? Que tem lúpus? Tem uma mulher grávida aqui? Gente, isso é maravilhoso. Poder fazer uma pessoa que tá cansada, estressada, uma mulher no pós-parto? Tá estressada, precisando relaxar o corpo e mente? É isso. Poxa, massagem top face. Se você ainda tá esperando a tua maca, esperando um espaço, esperando uma coisa chiquérrima, perdeu dinheiro. E eu acho que mais do que perder dinheiro, você perde de ajudar as pessoas. É um egoísmo quando você sabe como fazer, sabe o que deve fazer e não sai do lugar. becas! Tchau! 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 Tchau!